E aí gurizada, não tinha mostrado ainda aqui o banco, para mostrar como ficou a capa genérica dessas que a gente compra no Mercado Livre, enfim encontrei numa loja aqui mais barata que no Mercado Livre e paguei R$15,00 para instalar e aí ficou perfeitinha, peguei chuva com ela, não notei nenhuma diferença no banco, sabe lá se eu vou notar alguma diferença algum dia, peito, avisada, falar sobre um assunto, minha avó está voltando um pouquinho mas eu esqueço de plantar o negócio ali, falar sobre um assunto que está se tornando uma realidade aqui no meu dia a dia com a intruder, que eu não tinha percebido ainda cara, para quem é novo no canal aí sabe que eu tirei carteira no início do ano, já tive uma tenereia 250, tenho uma tenereia 660 agora que sempre foi meu sonho de consumo, e agora eu estou caindo pro dia a dia, então eu não tinha vivenciado como é que é o dia a dia de quem roda com moto pequena por aí, e eu não estou falando assim em termos de desempenho, de nada, cara eu estou falando assim em relação ao comportamento dos outros motoristas, com a moto cara, sério, segurizada, eu nunca fui tão fechado na vida, tão, o cara passa assim ó, jogando o carro para cima da motinho cara, como eu estou sendo com essa moto aqui, quando eu tinha a PMV 250, não sei se ela, pela altura dela, enfim, os carros respeitam um pouquinho mais, a 660 nem se fala né, o pessoal até desvia da moto, porque já imaginou se envolvendo um acidente com aquela moto, né, tudo é caro nela cara, então acho que sei lá, o pessoal tem medo de me dar qualquer merda e nem chegar muito perto, agora com essa motinha aqui, gurizada, tem sido assim ó, tem sido complicado, porque eu não corro com a moto cara, o máximo que eu boto nela é 60, isso porque eu quero né, eu sei que a moto vai mais, mas eu não tô com ela para correr né, eu tô com ela para economizar e para andar de boa, para poder andar de moto na real né, porque com a 660 dava difícil né, moto muito grande, de trambolhão e tem isso né, o risco de se envolver num acidente que tem muito prejuízo, e daí gurizada, o que eu tô vivenciando é isso, várias fechadas, os caras passando assim ó, tirando um sino da moto, entendeu, o que para é uma moto lenta né, eu ando devagar com ela, eu sei se o pessoal se irrita, entendeu, eu não tô fazendo de propósito, eu tô no meu ritmo né, o pessoal pode trocar de faixa, bem tranquilo, os caras assim ó, tem sido bem complicado, infelizmente eu não gravei em nenhuma dessas situações, porque eu tenho gravado pouco, eu tava com problema na garganta, sem voz e nada, eu não gravei cara, mas eu andei a semana toda com a moto, o pessoal vê que com o intruder também arranca na frente, não espera a moto passar, e tem assim ó, tem uns caras que ultrapassam assim ó, do teu lado, do teu lado, entendeu, mas enfim, só queria trazer esse vídeo comentando sobre isso, tá, eu acho que no meu caso era falta de experiência mesmo né, das motos que eu tive até agora, querendo ou não, eram as Matinho Maior, e agora com a intruderzinha, pô, o pessoal não tá respeitando ela cara, tá passando por cima gurizada, só pra encerrar o vídeo, o assunto que eu tinha era isso, se alguém quiser deixar alguma experiência, vivenciada aí né, com outras motos, a última medição de consumo da moto foi em 41.13, né, usando a moto nesse esquema ó, quinta marcha, no máximo ali 5 mil giros, né, 60 por hora, não mais que isso, mão leve leve leve, só fazendo deslocamento, né, eu não coloquei ela no asfalto, na verdade eu andei acho que um ciclo com ela no asfalto, fazendo 80, mas aí depois, né, não quis mais, ando só aquela cidade, agora tenho deixado as ligações aqui, né, no entorno de pelotas de fora do meu trajeto, cara, sempre faço as ligações por fora com a Tenerife 360 até pra dar uma esticada com ela, pra que a intruderzinha não tá rolando. Beleza gurizada, era isso, né, o tempo tá feio, mas vai melhorar, né, se tudo der certo aí no final de semana a gente vai ter mais vídeos, é isso aí então, valeu, até mais.